Desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, dados do IBGE apontam que 44,8% das empresas foram afetadas negativamente pela pandemia na primeira quinzena de julho. As empresas do setor de serviço foram as que mais sentiram os impactos negativos, 47%. No comércio, esse número chega a 44%, relatando os efeitos negativos. E no setor industrial, o índice alcança 42,9%. Que análise é possível fazer a partir desses dados, Fausto? Bem, Glauco, na verdade, o conjunto da economia começa a retornar. Nós estamos com uma das menores taxas de isolamento social, nesse mês agora de agosto. Julho era um processo, era um momento de reabertura. Então, é esperado que um conjunto de empresas, nesse processo de reabertura, ela volte e volte com bastante dificuldade, uma vez que a economia está bastante frágil, a economia está bastante fraca. E o próprio fluxo de trabalho, de fato, não volta a uma normalidade rapidamente. Na outra ponta, o dado também indica, em relação ao mês anterior, uma melhora. Quer dizer, o número de empresas que aprontaram dificuldades no mês de julho foram menores do que o número de junho. Acho que esse é um outro indicador para a gente olhar também que há um movimento econômico, claramente, de retorno a uma tentativa de normalidade. Claramente, é uma tentativa porque, de um lado, a pandemia não está controlada e, de outro, a economia ainda vive os efeitos dessa pandemia no seu cotidiano. A gente já tinha falado há algum tempo que esse momento de reabertura, esse momento de volta da economia, é o momento em que as empresas precisam de capital de giro, porque é exatamente nesse momento em que elas precisam buscar recursos para voltar a produzir, tanto para pagamento de salário, quanto para pagamento de fornecedores. Ou seja, é o momento em que o apoio do Estado é fundamental. A gente vai avaliando ainda mais esse mês de agosto. Muito provavelmente, esse mês de agosto, a gente vai ver uma abertura maior e um impacto direto do que está acontecendo. Quando a economia volta, que, de fato, a gente vai conseguir saber qual o tamanho do estrago que a pandemia vem causando na nossa economia em geral, em especial porque é nesses momentos que a gente vai definindo ali as situações. É bom lembrar, Glauco, quando abriu os shoppings em algumas cidades, você viu um primeiro movimento de corrida aos shoppings. Muita gente foi porque rompe o isolamento. Tem um momento até de despressurização da sociedade em geral. Mas a economia tem um ciclo. Ela vai avançando devagar e as semanas seguintes foram mostrando o quanto que os shoppings foram esvaziando e essa abertura do ponto de vista econômico trouxe muito menos resultado do que aquele primeiro movimento de empolgação no processo de abertura. Inclusive, eu estava vendo alguns dados aqui, Fausto, que corroboram justamente isso que você está falando. Uma pesquisa realizada entre os dias 27 e 31 de julho com 124 empresários da cidade de São Paulo, um levantamento feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mostra que 54% deles, ou seja, mais da metade, faturam menos de 10% da receita mensal de antes da pandemia. Quer dizer, menos de 10% você, obviamente, não consegue fazer muita coisa. E por conta disso, dos 23 mil bares e restaurantes da capital paulista, também, segundo a Abracel, 12 mil fecharam as portas, é mais da metade. Então, Fausto, dentro desse cenário não adianta também. A gente já sabe que tem programas aí de apoio, tem um programa de apoio à pequena e média, micro, pequena e média empresa, mas que o crédito não está chegando. E nesse cenário nem adianta só o acesso a crédito, tem que ter outros tipos de auxílio justamente para os pequenos negócios? Esse é um debate que tem que ser feito agora, é um debate que a gente já previa, é uma necessidade que você precisa, de certo modo, um apoio mais direto. O Brasil já perdeu, por conta da pandemia, mais de quase 600 mil empresas, empresas, na sua grande maioria, empresas pequenas, que tem pouca capacidade, de fato, de se alavancar, pouca capacidade, de fato, de sustentar, principalmente, esse primeiro ciclo. No caso do comércio, a gente tem visto que o principal problema é que a abertura em si, ela não dá conta das necessidades e do mercado, porque a demanda é muito menor e os custos, muitas vezes, permanecem os mesmos, uma vez em que o sujeito tem que pagar a folha de salário, o sujeito tem que pagar o aluguel, tem que pagar os fornecedores, e existe um custo fixo de operação dessas empresas que ele, independente do número de clientes, ele ainda continua alto. Esse momento demanda, sim, no mínimo, a melhoria do crédito, as medidas de crédito ainda foram bastante limitadas, o crédito de capital de giro sempre foi um grande gargalo das pequenas empresas que precisa ser atacado, que precisa ser minimamente equacionado, só que tem que ser equacionado rápido, Glauco, porque nesse processo de reabertura, as empresas vão quebrando os seus primeiros meses, então, acho que esse é um desafio que está colocado. Em alguns casos, é impossível e necessário fazer um debate de que você talvez precise de ajuda direta, ajuda direta nós estamos chamando de subsídios efetivos do Estado, em que o Estado coloca recursos para que essas empresas permaneçam abertas e que, de alguma forma, esses recursos sejam a fundo perdido, uma vez que, se você quer buscar a preservação do emprego, se você quer buscar a preservação econômica, você precisa manter essas empresas. É bom lembrar que, normalmente, a empresa que fecha, ela carrega também um conjunto de passivos, porque ele precisa fazer as demissões do conjunto de trabalhadores que vão perder o seu emprego, ela precisa pagar os seus fornecedores, que muitas vezes ficam inadimplentes, ou seja, você tem um conjunto de problemas que vão sendo gerados com o fechamento dessas empresas. Eu acho que há muito pouco debate hoje sobre isso, de fato, o governo tem atuado, basicamente, buscando tentar liberar algum tipo de crédito, os bancos têm muita dificuldade e não liberam crédito, na verdade, as empresas têm dificuldade no sistema financeiro, uma vez que as garantias, normalmente, dessas empresas são baixas e, neste momento de crise, são mais baixas ainda, uma vez que elas estão em dificuldade. O Brasil não é um país que apoia a micro e pequena empresa, isso já há muito tempo se sabe, e, neste momento, são elas que, de certo modo, garantem um conjunto bastante importante de emprego, quase a metade dos empregos são gerados na cadeia das micro e pequenas empresas, e são elas hoje que estão sofrendo mais. Este é o momento, sim, de fazer uma grande discussão e pressionar o Estado com busca de medidas de apoio a essa pequena empresa. Segundo dados do Caged, inclusive, foram criados 12 milhões de empregos formais entre 2007 e 2019, justamente pelos pequenos negócios. Então, se não houver um incentivo a essas pequenas, micro empresas, não vai ser possível a recuperação do mercado de trabalho, Fausto? E são elas que, de certo modo, giram a economia dos pequenos territórios. É sempre bom lembrar também que, além de elas gerarem uma quantidade bastante grande de empregos, elas geram um perfil de trabalhador que, normalmente, tem mais dificuldade de encontrar postos de trabalho em outros tipos de empresas. São as pequenas empresas que, primeiro, empregam os jovens. Então, quando as pequenas empresas vão mal, a taxa de desemprego do jovem também tende a ser maior. São as pequenas empresas que chegam ali nos territórios mais pobres, nas periferias. Ou seja, quando a gente está falando da pequena empresa, a gente está falando, claro, da pequena empresa do centro, da pequena empresa que fornece para a grande empresa, para a grande indústria, mas, na sua grande maioria, a pequena empresa está em lugares que, historicamente, outros empreendimentos não chegam. Acho que esse é um daqueles momentos que a gente vê muito apoio à grande empresa, a gente vê muito apoio, de certo modo, a conglomerados empresariais, mas a gente não vê a mesma dedicação a esse segmento. É bom lembrar também, Glauco, que uma das dificuldades que as pequenas empresas estão sentindo agora é que também há um retorno da necessidade de pagamento dos impostos. Os impostos que foram adiados logo ali no início da pandemia, março, abril, passam a ser obrigatórios o pagamento agora e, além disso, tem que pagar os impostos que não foram pagos naqueles meses. Então, além de tudo, você acumula o pagamento de tributos. Tem que ser olhado para isso também. Quer dizer, é preciso fazer um olhar um pouco mais detalhado e minimamente dar ar para essas empresas continuarem sobrevivendo. As empresas continuam sobrevivendo, pelo menos você mantém um conjunto de empregos e cria a possibilidade de dar o salto seguinte. Essas empresas quebrando, elas de fato fecham e você perde capacidade produtiva em geral. E aí o movimento de retorno é muito mais difícil porque o investimento inicial é muito mais alto. Então, manter as pequenas empresas é, de certo modo, caminhar para uma abertura e para um retorno econômico, principalmente para 2021, com um pouco mais de tranquilidade. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia a todos, Glauque. Até a próxima. Até. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual.